Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Eu sigo tão de perto e com tanto interesse a esses grandes filmes de estúdio de Hollywood que esse ator Mark Wahlberg, que já ganhou até Oscar ou algo assim, na verdade eu lembro dele de 1991 quando ele era o Mark Mark and the Funk Bunch. Ele era um garotinho, em 91, que fazia comercial da Calvin Klein ficava de cueca da Calvin Klein e ele lançou um rap, Good Vibration que na verdade era de uma cantora chamada Lolita Holloway, que eles sequestraram o vocal dela e fizeram sampler e aí ele entrava cantando. Eu lembro disso e depois que ele ficou famoso, pode ser como ator e respeitado. Pode ser que eu tenha visto alguma coisa com o Mark Wahlberg, mas eu não sei. Só que agora eu sei que eu vi. Lá na HBO Max tem um filme que se chama Joe Bell, uma história baseada em um fato. Não precisa dizer que é baseada em um fato real, porque se não fosse real não seria um fato, seria ficção. Então é só baseada em um fato. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Eu não fazia ideia desse fato e acho que você não deveria consultar nada, porque o filme tem duas surpresas. É triste, Babu, tem duas surpresas. Uma eu peguei rapidinho, né? Porque eu assisto muito a um determinado tipo de filme, então logo eu já saquei. Mas é um pai que tem um filho gay e é lá do interior do Oregon, naqueles estados bem rurais, atrasados. A ideia é de que assim, todo o avanço gay aconteceu nas grandes cidades. O coração da América, o que eles chamam de Heartland, ainda continua homofóbico. Porque isso não é mentira mesmo, tanto é que quando você vai para Nova York, São Francisco, você tem lá nos Estados Unidos os bairros que são gays, são enclaves realmente gays mesmo. Sei lá, São Francisco, você vai no Castro, Castro, igual a gente escreve em português, sobrenome Castro, é um bairro gay. Se você não estiver preparado, entre aspas, você, entre aspas, cai do cavalo. Porque tudo lá é um lugar, é um espaço, é um bairro assumidamente gay. Nova York tem a mesma coisa, o Village e tal. Tudo bem. Então o filme parte do seu esposo. O que esse pai faz? Esse pai, quando ele descobre que o filho é gay, ele não necessariamente chuta o moleque de casa. Só que também não dá o melhor tratamento. E aí, então, para se redimir, ele decidia a pé, lá desse meio do nada aí, onde ele morava, para Nova York, que é onde o filho dele quer ir. Então no começo a gente vê ele com esse menino andando e se relacionando, né? Então um dos temas do filme é tal da dificuldade de comunicação. Então tem hora que ele fica dando palestra. palestra, palestra ruinzinha. Assim, e aí tem uma outra hora em que precisa que ele converse com dois caminhoneiros bem homofóbicos, ele só dá o papelzinho. E aí o filho dele fala, o pessoal que vem para a sua palestra já é meio convertido. Você não me ensinou a lutar contra as pessoas e para os meus desejos e para os meus objetivos? Por que você, então, não foi lá e confrontou os dois caminhoneiros, né? Que fizeram o bolo? Você deu aquele papelzinho? Eles nem vão ler aquele papelzinho. Só que daí tem uma surpresa no filme, que dá para perceber. Então o filme é sobre isso, sobre esse relacionamento pai e filho. E é meio como se fosse uma coisa bíblica, fazendo um sacrifício, uma autoflagelação desse pai. Porque você pegar e fazer essa caminhada de um estado até Nova York, os Estados Unidos é um país muito grandão. Então, ele, tirando o Alasca, que fica separado, ele tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Com o Alasca, ele é maior que o Brasil. Então ele é um continente. E esse pai, né? Então vai tendo, assim, os encontros desse pai com algumas pessoas e alguns debates com o filho. E o passado, claro que hoje em dia tem todos os filmes com flashbacks. É até bom, porque esse filme, ele é muito triste, assim, né? Então eu não vou falar nada dos finais e nem de nada. Mas ele é um filme bastante... É uma história legal. Só que os roteiristas são os mesmos do... O segredo de Brokeback Mountain. Então a gente não... Que também é sobre coisa gay e tudo, né? E é uma obrinha-prima, né? Muito bem feito. Então, não dá para deixar de notar, sabe? Que você fala, nossa, os mesmos roteiristas que fizeram Brokeback Mountain fizeram isso. Porque, embora esse Joe Bell não seja um filme ruim, ele é um filminho, ele é um... Sabe, quando passam, passam oportunidades, tá? Passa batido. E tem algumas coisas assim... Ah, que a mulher está alcoólatra. Só que eu não sei para que está falando isso e não vai usar. E, na verdade, ela está alcoólatra, mas ela parece ser mais... Tem alguns momentos que ela parece estar mais... Mais centrada do que o pai. Enfim, o roteiro, se a gente for analisar, vai ter alguns defeitozinhos que o Brokeback Mountain não tem. Por isso que é duro você escrever um... Ou fazer um grande filme, escrever uma grande canção. Depois você vai ser comparado toda vez com aquilo lá. Eu não parava de fazer isso. Mas Joe Bell dá para ver, sim, tá? Eu acho que abre um pouco a mente e tal. Está lá no HBO Max. E daí você conta. Bom, eu até vou fazer spoiler, 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 spoiler. Tá? Porque eu vou contar... Que o menininho... Tudo bem? Bom, que o menininho estava morto, não demorou nada para eu sacar. Que nem na primeira parte do filme, quando eles estão conversando. Eu assisto muitos filmes de terror, né, gente? Então, aquele menininho apareceu e falava... Ah, esse pai aí, ele está culpado. Porque esse menininho morreu por causa da homofobia. E não deu outra, né? Então, é um filme que fala sobre uma morte de homofobia. Mas, bom, agora aqui todo mundo entrou, né? Já aqui. É uma história triste, né, gente? Vocês viram? Porque o pai faz também porque ele tinha culpa. E ele também morre, né? É bem tristonha. Então, eu acho que daria um filme muito mais poderoso. Daria com um Brokeback Mountain. Sabe assim, eu não... Será que o meu remédio estava fazendo efeito bem? Eu tomo medicação, tarja preta. Eu não tenho vergonha, né, de falar aqui que eu tenho síndrome do pânico, que eu estou com síndrome do pânico, transtorno generalizado de ansiedade. Quando precisam falar, eu falo. Mas, geralmente, os remédios, às vezes, me deixam para baixo ou para cima. E teve um filme, aquele bombardeio, eu chorei aqui online. Esse não, esse não me deixou. E olha que é um tema triste, né? Esse não me deixou. Nem um pouco, assim. Ai, coitado. Eu fiquei com dó, como qualquer ser humano, porque eu achei ninguém que devia morrer por ser gay ou por ser pai de um gay. Mas, enfim, o filme não me pegou como eu poderia ter pego. Acho que é culpa do roteiro. E achei que esse Mark Wahlberg estava trabalhando bem. Mas, toda hora, eu me lembrava do... Good vibrations... Pão, 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 pão. Acho que é por isso que eu não chorei também. É remédio falando aqui, gente, agora. Tchau, tudo de bom para vocês.